Bom dia pessoal, mais um dia aqui na França e hoje ainda aqui em Comar, nosso segundo dia nessa cidade fofíssima e hoje a gente vai para uma vilinha bem aqui perto, fica uns 10 minutos daqui que chama Egésin, Egésin, deve ser assim que fala, Egésin. A gente vai tentar pegar um táxi porque como é pertinho eu acredito que não vai ficar muito caro, vamos ver, eu já faço um valor pra vocês e essa vila ela é muito especial porque é uma vila que inspirou a Bela e a Fera. Bom, eu tô super ansiosa pra conhecer e pra mostrar pra vocês também. Vamos conhecer a Vila da Bela e a Fera? Pegamos um táxi em frente à estação de trem e pagamos 13 euros pra chegar até aqui, mas é super pertinho e a pronúncia da cidade, na verdade, é Egésin. Egésin. Tchau. 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 o mapa no celular, pelo jeito, e aqui mostra, ó, a gente tá pegando esses trechos e traduzindo pelo Google Tradutor, você copia e cola, né, você consegue tirar foto e jogar no Google Tradutor, e aqui tá mostrando as entradas da cidade, ó, a torre, então ela tinha uma muralha, né, e falava que tinha duas principais entradas, uma que dava acesso às vinhas, né, porque a produção de vinho aqui sempre foi muito forte, e a outra era uma passagem para os comerciantes, para fazer esse eixo aí de comércio entre uma cidade e outra, então vamos conhecer aqui. Aqui, como uma vila típica da Alsácia, é muito famosa também por causa das cegonhas, então não deixa de olhar para cima, porque olha isso, olha o tamanho do ninho e olha ela ali, ela tá ali, ó, olha que coisa linda, gente, ai que fofa, e aí tem muitas lembrancinhas, uma vila típica de cegonha aqui, ó, tudo temático, ó, da cegonha, olha ela lá. E aí 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 Aqui nesse castelo nasceu Bruno de Egisein, que foi o Papa Leão IX. Ele nasceu em 1002 e ele foi Papa de 1049 a 1054. Nossa, é muito antigo, né gente? Daí aqui foi o castelo, aqui foi a igreja que foi feita pra ele e ele tá muito presente aqui na nossa cidade. Tem até a fonte também com a estátua dele ali. Legal, né? Muito interessante. Vamos começar aqui, ó. Depois eu deixo o nome aqui escrito, que fica mais fácil. Aqui tem essa opção de menu completo. Entrada, prato principal e sobremesa, mas aí você não pode mudar, é o que tá no dia aqui. Tem a plaquinha lá na frente e aí você não pode alterar, mas a gente vai pegar pra dividir. A entradinha é uma brusqueta com salada. Gente, tá pequenininha, veio uma de cada, mas como a gente não tá com fome, vamos ver. Pode ser suficiente. Sempre vem uma cestinha de pão nos restaurantes aqui, que não é cobrado, tá? Eles até repõem alguns, né? A gente vem nos lugares chiques, daí a gente não sabe usar o talher, sabe? Tinha que usar o talher menor pra comer a entrada e nós usamos o maior já. A gente não sabe ser chique assim. Eu vi essa indicação de restaurante na internet, mas ele é chique, sabe? Não é o restaurante que eu tô acostumada. Gente, o menu do dia aqui é pequeno, não dividam, tá? Ó, é muito pequeno. Ó a sobremesa, gente, eu nem sei o que é. Você sabe o que é? Sorvete, parece. Alguma coisa com sorvete. Fichete de bebê. É, é isso. É isso aí. Gente, é... Não curtimos muito o restaurante não, na verdade. Sabe por quê? Porque aqui tem muitos restaurantes assim, ó. Abertos ao ar livre. O que eu gosto mais. Eu achei muito gourmezinho. Eu não gosto desses restaurantes muito gourmês. Porque em todos os lugares que a gente foi até agora, os pratos, esses menus já do dia assim, eram grandes. E daí a gente foi ali e pediu e foi pequeno. Pequeno demais. Então, a não ser que você vá e peça um menu pra cada um não pense em dividir, porque não vai rolar. E a comida tava boa, mas também não era nada assim demais. Comemos em restaurantes muito melhores. Então, conselho você a procurar algum outro aqui. E aí agora a gente vai fazer uma degustação de vinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, então, dois euros pra degustar quatro vinhos. O primeiro que a gente tá degustando é um cremin, que é um champanhe, né? Ela tava explicando que ele passa por duas fermentações. Bom, pessoal, acabamos de sair aqui dessa vinícola. Eu não sei falar o nome dela, mas aqui em Eguesen tem muito dessas vinícolas que você entra. Dois euros pra pessoa pra degustar quatro vinhos. Daí você vai conversando ali com a moça e ela vai meio que, né, vendo a sua preferência. E te mostrando alguns vinhos. A gente experimentou um cremin, que é tipo o champanhe daqui. Experimentando um Pinot Noir, um Moscato. E daí um que era tinto, né? Rouge, tinto. E aqui, na região da Alsácia, 90% das uvas e dos vinhos são pro vinho branco. Só 10% é pra vinho tinto. Então, o famoso aqui mesmo, o gostoso daqui é o vinho branco. E esse cremin. O cremin é famoso aqui da Alsácia, né? E valeu super a pena. Achei muito legal. Ela não falava português, claro. Ela falava inglês. Inglês ou francês. Então, é muito uma degustação, uma visita guiada. Como a gente tá acostumado em alguns lugares. Mas você vai perguntando e ela vai tirando suas dúvidas. E é legal. Deu pra entender bastante. Vale a pena pelo preço. Eu também achei que vale a pena. Bom, a gente tá na nossa segunda degustação aqui. E daí agora a gente veio nessa daqui, ó. Que é a Paul Schneider. Schneider. Aí que a gente pagou um pouquinho mais caro. Foi 7,50. Ela acabou fazendo 7. 7 euros. E aí a gente experimentou. Três normais e um Grand Cru. Então, tem uma lista que daí você pode escolher desses três. Você pode escolher as diversas opções. Pinot no ar, moscato, enfim. Tem vários lá. Você pode escolher. E depois o Grand Cru também. Tem diversas opções que você pode escolher um deles. O Grand Cru é um vinho assim, que recebe essa classificação. Então, é um vinho mais refinado. E isso depende das características do solo. Então, tem uma área específica ali dos vinhedos. Onde são produzidos esses tipos de vinho. Vai chover, gente. Onde são produzidos esses vinhos. Valeu a pena também. Eu achei que lá no outro a mocinha foi mais simpática. Conversou um pouco mais. Aqui ela ficou meio assim. Então, eu indico lá. Mas aqui também é gostoso. Então, se você quer ter essa experiência. Mais de uma experiência. Vai entrando aqui, gente. Perguntando. Porque tem muitas. Tem muitas vinícolas. Todas com a produção aqui. Muito legal. Gostamos tanto desse passeio com esse trenzinho. Que a gente vai fazer de novo. Agora aqui em Reguizém. Todas as cidades da Alsácia tem. E também. 8 euros. Só que aqui não tem em português. E aí, pessoal. Faz uma pausa aqui, ó. Nos vinhedos. Olha a vista. Ele dá essa pausa. Para poder tirar foto e tal. Olha a cidade de Reguizém ali. E com o mar. Está ali, ó. Olha que visual. É bom. No áudio guia. Falou que eles têm uma parte. Que fica a um metro do chão. Para suportar a neve. Que se deposita no inverno. E dá para perceber mesmo. Que eles têm o primeiro metro. Que parte do chão. É um tronquinho mais grosso, assim. E aí, a parte de vegetação. Começa a um metro do chão. Não começa os arames. Porque isso aqui fica tudo com neve no inverno, gente. Essa região. Aqui em Reguizém. A gente achou o horário de ônibus, ó. Tanto da ida. Para da vinda para cá. Que é para nessa rua aqui. Que é a plaza legal. E a da volta, ó. Tem aqui, ó. Então, tem vários horários. Descobrimos agora. Vamos tentar voltar de ônibus. Para ver se vai dar certo. Conseguimos voltar para Colmar de Busão. Descobrimos que tem um ônibus, sim. Para Exame. Custou 4 euros por pessoa. Não são tantas linhas. Mas tem aí umas 6 linhas no dia. Então, é isso, gente. Deu certo. Infelizmente, nosso roteiro aqui pela França, pela Alsace, está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Tem muitos outros vídeos aí no meu canal. E a gente vai ainda fazer uma paradinha em Zurique. Então, vou gravar um vídeo lá para vocês também. Não percam. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau! 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 Tchau!